Na Independente, esportes em desfile. 2 horas e 11 minutos, 30 graus e meio, a temperatura. Sorria, Adil Cesar, você está sendo filmado. Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em Lajado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Rock Tratores, seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas, RST-453, quilômetro 28, no bairro Floresta, em Lajado, telefone 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do Futebol 2012. Ligue 10621, NET o mundo é dos NETs. Lojas Prata, jeans a preço de fábrica, jeans masculino a partir de 49 reais, feminino a partir de 59, com o primeiro pagamento para dezembro. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Padele Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Esportes em desfile, na Rádio Independente e no Canal 20 da NET. O programa vai pro ar hoje lá no Canal 20, às seis e meia da tarde. Hoje nas filmagens, o Matias. E na parte técnica, o Luca Lunardi. Não, vocês não, Felipe Schmidt. Fala, Felipe. O quê? Não, o comparativo que tu fez antes ali. Não, o NET teve um problema no joelho e não conseguiu vir pro programa. Ah, é isso aí que tu falou? Não foi? Mas que mentiroso. Atenção, NET, declaração do Felipe Schmidt a partir do momento que ele vê o Matias aqui com a câmera. O NET fez redução de estômago? É isso aí, essa foi a declaração, porra. Agora, verdadeiramente. O Matias ali, tá magrinho, tá esbelto, né? É isso aí. Essa foi a declaração do Felipe. E ele não assume. Ele fala, não assume. Moisés, dizem as más línguas que não choverá até o final de semana. Não é previsão minha, tá? Dizem as más línguas. Pronto. Então tá feito. É. O Ministério do Esporte, por meio de publicação no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, dia 5, confirmou Lajado como uma das sedes de centros de treinamento para a Copa do Mundo de 2014. No Rio Grande do Sul, estão sete dos 14 centros aptos a receberem seleções na região sul do país. Além do centro esportivo de Lajado, aparecem na lista centros de treinamento em Bento, Caxias, Canoas e Viamão. O Paraná receberá quatro subsédios e Santa Catarina terá três. Santa Catarina nem tem estádio para a Copa, né? Não. Não sedia jogo da Copa. Mas pode ser uma subsédia. Então, Lajado está confirmada oficialmente como subsédia para a Copa do Mundo de 2014. Isso não garante que vai ter uma seleção aqui, né? Não. Garante que está apta, Felipe. Sim. Agora, quem decide agora é a seleção. É a seleção. Alemanha vem para cá, o Brasil vem para cá, Jamaica vem para cá e escolhe, ah, quero ficar em Lajado. Quem define isso não é a FIFA. A FIFA apenas ela passa o relatório, olha, é essa cidade. Credencia, né? Credencia a cidade, né? Cidade está apta. É, se alguma cidade, alguma seleção escolher a cidade, né? Acaba ficando nela. É, e até onde a gente sabe, depende muito até do investimento, né? Da cidade, né? Para determinado país, né? Rola uma graninha aí, né? É o que corre aí pelo bastidor. Alguma coisa rola, né? Para você ser subsede. Seria fantástico, né? Tomara que Lajado consiga sediar e receber uma seleção. Uma das situações que preocupa ainda é a questão de hotel, né? A hotelaria... Teria hoje um hotel com a condição de receber uma seleção? Tem um projeto. Tem um projeto, né? Tem um projeto, não, né? É, nós não estamos aqui desfazendo os hotéis da cidade. É que a gente sabe que... Dentro da realidade... É que tá bom... É que os hotéis... Não para uma Copa. É. Os nossos hotéis aqui são muito bons. Agora, para atender as necessidades de uma Copa, não tem, até porque não é necessário, né, Diogo? Sim, exatamente. É que as seleções geralmente fazem uma lista, né, de pedidos, de necessidades, né? Inclusive, adaptações. E aí se complica bastante o processo de seleção dos hotéis, né? Eu ouvi falar também, mas eu ouvi falar, não, tá também nesse projeto do grupo que adquiriu o shopping Lajado, né? De fazer realmente um hotel com uma estrutura cinco estrelas, né? Também é mais uma possibilidade que se abre. Inclusive com ponto de descida de helicóptero. Isso, exatamente. Heliporto. Heliporto. Andaste de helicóptero já? Não, não. Eu não saio do chão. Não, é? Não, não, não. Eu só, olha... Tu tens medo? Muito, muito medo. O homem não nasceu para voar. Ô, louco! Tu tem asa por acaso? Não, não, né? Então... Não. É, mas tu também tem medo. Fiquei sabendo, hein? Fiquei sabendo as situações da semana, hein? Tô bravo que é um touro, não fala comigo. É. Né? Tomei um cagaço domingo aí, quando o cara botou o bico e deu meia volta. Meia volta, né? É, porra... Só um probleminha mecânico aí. É, um probleminha básico aí. É, essa frase, cara, eu me arrepio, né? Essa frase aí, em termos de avião, é de arrepiar, né? Gurizada, e os jogos dessa noite? Tem algum que mete medo na dupla granal? São Paulo é terrível, né? É. O Inter desfalcado. Completamente desfalcado o Internacional, né? Muito modificado o Internacional, né? Talvez por isso o Inter corra mais risco, realmente, diante do seu adversário. O Grêmio vai estar também desfalcado, mas com uma boa base, eu acho, né? Modifica-se o ataque do Grêmio, o jeito, né? É que a estrutura do time não muda em quase nada, né? Não muda. É, muda muito pouco. O que vai mudar um pouco é a questão ali da referência com o André Lima, que faz um papel muito parecido com o Moreno, mas o Moreno com mais qualidade com a bola, né? Se movimenta melhor, cria jogadas também com um pouco mais de qualidade, bem mais qualidade, né? E o Leandro, que é velocidade, né? Ao contrário do Kleber, que é um pouco mais na força e, é claro, aí o Kleber também tem a questão da qualidade. Mas a estrutura aquela que o Grêmio entende como ideal, essa está toda ela montada. É, muda muito pouco, na verdade, né? É que o Leandro tem um pouco mais de velocidade, ele carrega mais a bola, né? E o André Lima é um jogador mais fixado dentro da área. Acho que é onde ele sai melhor. E o Kleber e o Moreno, Felipe, embora o Moreno até finge um pouco mais, mas eles são dois jogadores que se movimentam, né? Eles não são rápidos, mas eles estão se movimentando mais pelos lados também da área. Eles abrem mais possibilidade de jogadas. Talvez o Grêmio perca um pouco isso, né? É, e eu acho que talvez o André Lima nem seja uma situação hoje a se lamentar muito, né? Porque o time do Atlético vai se fechar. E o André, ele tem a bola aérea melhor que o Moreno. Mas tem que jogar a bola nele, né? Tem que jogar nele, não. Tem que jogar a bola nele, né? Se botar um meio metro para o lado já atrapalha um pouco. E eu digo o seguinte, ó, porque a gente tem observado, a gente tem falado sobre isso. O Grêmio articula muito bem a jogada com o Vanderlei, né? O Grêmio aprendeu a fazer isso. Só que o Grêmio às vezes espera demais. O Grêmio vai e volta. O Grêmio fica esperando o melhor momento para entrar. E o André, se não tocar a bola no André, se não botar a bola para ele, ficar muito nessa, nesse espera o momento certo, é difícil, né? Tem que jogar a bola para o André. E o Grêmio vai enfrentar aquele problema, né? A gente não pode jamais colocar de que São Paulo, Fluminense e tal, ah, é melhor encarar essas equipes que jogam e deixam de jogar. Isso é conversa para o Boi dormir, né? Todo mundo sabe que pegar equipes mais frágeis a tendência é maior de vitória. Agora, o modo como essas equipes estão jogando é que o Grêmio vai ter que achar a brecha. O problema é que o torcedor tem que ter a paciência, Moisés. Porque o Grêmio tem essa característica do primeiro ao último jogo que nós estamos acompanhando dentro do Campeonato Brasileiro. É toque de bola, não é uma equipe afoita. Se tiver que definir o jogo no final, vai se definir. Agora, tem que ter paciência. E os próprios jogadores ontem chamaram a atenção para isso. Ter paciência, ter calma, né? Porque as coisas podem acontecer. O problema é que daqui a pouco você força um pouco, o adversário vai jogar no erro. E aí a tendência é errar mais quando as coisas acabam sendo um pouco mais afobadas. Eu não sei como é que foram os treinamentos, mas o Grêmio hoje tem uma diferença para os últimos times, porque o Grêmio tem o Elano de volta, que ele tem a característica e a qualidade primordial do passe. E tem uma diferença grande no ataque, a velocidade do Leandro. Essa velocidade o Grêmio não tem, nem pelas laterais, nem no ataque quando tem o Kleber. Isso aí. Então hoje o Grêmio tem que explorar isso. Outra coisa, eu vejo dois pontos positivos na dupla Granal nessa noite. Um em cada lado. Primeiro, no lado do Inter, o Fernandão já tirou o Fraudão, né? Porque ele estava escalando o time às vezes, Adil, com o Fraudão. Entendeu? Você está já na pressão. Não, não, não. Pressionado. Não, não, no Fraudão com aquela coisa de medo, né? Sim, sim, pois é na pressão, né? É na pressão. Agora não, dois volantes, dois armadores e dois atacantes. Eu acho que é aí que tu começa a ganhar o jogo. Balanço no time. Ele já tem uma definição de esquema tático. Dois volantes, dois atacantes e mais os dois meias. Porque ele coloca hoje Dátulo e D'Alessandro. Tem o Josimar e tem o Elton. E o Dagoberto e o Rafael Moura. Que até se cogitou que não jogaria, mas vai para o jogo. Então, eu acho que isso é positivo. Aliás, muito positivo. Eu acho que isso é muito bom para o Internacional. Porque, Adil, ah, tu vai encarar o São Paulo e tu está desfalcado. Eu vou colocar um atacante só. Bom, mas daí tu facilita um monte de São Paulo. Tu não cria constrangimento nenhum para o São Paulo? Tu tem um cara isolado lá, né? Eu odeio, na verdade, esquema que tem apenas um atacante, cara. Eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim esse esquema que tem apenas um atacante. Aquelas variações que foram agora, foi deixar de lado, né? Chegou um tempo de se fazer o 3-6-1, né, cara? Você recorda isso? É horrível aqueles esquemas, né? Agora se deixou de lado, não se pratica mais. Mas é uma situação que você está com toda razão. Tem que atacar, cara. Tem que dificultar a vida do seu adversário. Se ficar recuado, só esperando para surgir um contra-ataque, foi o que o Flamengo tentou fazer com o Internacional aqui. Tomou 4-1. Até saiu na frente com o erro do Muriel. Mas depois foi dominado pelo Inter. O Flamengo claramente se baseou em jogar nos contra-ataques contra o Internacional. E deu aquele resultado, né? 17 a 4 em finalizações, né? É, foi um massacre, né, de finalização. Olha, e vou dizer o seguinte, ó. Teve um bem, bem no começo. O Muriel faz uma grande defesa. Depois sai o gol numa jogada onde ele erra no recuo de bola. Mas o Wagner Love teve pelo menos mais, olha, duas boas chances. Onde o Inter erra, a zaga erra, deixa o jogador na condição. E aí o Muriel salva o Internacional, né? Teve uma que foi bem na minha frente, estava no estádio. Onde foi lançada a bola. E o Wagner mata a bola no peito. Aquela matada que você já bota no chão pra bater. E o Muriel sai, antecipa e salva o Inter. Senão seria mais uma situação de gol. Então, o contra-ataque do Flamengo, isso que até entrou, hein? Eu até acho que o contra-ataque ainda encaixou algumas vezes o Flamengo. Mas tem time que encaixa um, dois contra-ataques. E faz o esquema pra jogar dessa forma, né? Terrível, né? O São Paulo não tem o Lucas hoje. O que é bom pro Inter. Ótimo, né? Faz toda a diferença. É um jogador veloz, diferente, né? Eu acho ele um dos principais jogadores da América. Quem sabe até um dos principais do mundo. Jogador que está vendido, mas defende o São Paulo até o final da temporada. São Paulo e Inter. Dez horas começa o jogo. E a gente, durante a transmissão de Grêmio contra o Atlético Goianiense. A transmissão que começa às oito horas. A gente já, do Morumbi, com o Ricardo Sander e o Rodrigo Conte, traz todos os detalhes para o torcedor colorado. A abertura da jornada hoje, às oito horas, para o Grêmio Atlético Goianiense. Eu acho que tem um outro fator positivo. Falei do fator positivo do Inter. Provavelmente, não sei se os garotos ainda estão viajando, mas a gente pode tentar um contato com eles, só pra saber se já está tudo certo lá em São Paulo. Sobre o Grêmio. Eu acho que o Grêmio hoje ganha o jogo, porque os sustos em casa, eu acho que o Grêmio já tomou. Contra a Portuguesa e contra o Atlético Mineiro. Aquela soberba, aquele problema de salto alto. Vou entrar, vou resolver o jogo. Eu acho que isso aí já passou.